Policiais militares do BPFROM, equipe do BOPE e policiais federais estão dando trabalho para os contrabandistas na região de Moarama. Em Autônia, após ação integrada e patrulhamentos aquáticos, as equipes perceberam uma embarcação suspeita saindo da margem paraguaia sentido ao Brasil. Os policiais então tentaram realizar a abordagem e nesse momento o piloto acabou empreendendo fuga com o barco. O suspeito conseguiu fugir em meio a mata e não foi mais localizado pelos policiais. No entanto, ele abandonou a embarcação com vários volumes. As equipes passaram a fazer buscas e descobriram que a embarcação estava carregada com 15 caixas com produtos ilícitos. Foram identificados cigarros, agrotóxicos, suplementos alimentares, anabolizantes e também eletrônicos, todos que serviriam para o abastecimento na região. De acordo com o levantamento dos policiais, só nessa ação, o prejuízo resultou em cerca de R$ 2,8 milhões ao crime organizado. Já a segunda ocorrência foi registrada na cidade de Terra Roxa, também na região de fronteira, quando a Polícia Federal, junto com o BPFROM, conseguiram apreender quase uma tonelada de agrotóxicos. Policiais trabalharam de forma integrada. Com isso, localizaram em uma residência uma caminhonete Hilux, ano 2021, com indicativo de furto na cidade de Maringá. Durante as buscas no local, eles ainda encontraram 900 kg de agrotóxicos contrabandeados. Foi possível verificar também que os produtos estavam com novas embalagens e selos brasileiros, na intenção de descaracterizar a origem ilícita do produto e também na tentativa de burlar a fiscalização. O prejuízo aqui passou de R$ 1,2 milhão. Foram presos ainda dois homens em flagrante e encaminhados também à Guaíra com todo o material apreendido. R$ 1,2 milhão.